Salve, salve amigos da Criptomoeda Negresco, Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. É isso, vamos falar aí mais uma informação aí para encerrar as informações do dia de hoje. Lembrando que você é inscrito no canal, pode haver alguma informação aí a qualquer momento. A gente está de olho, inclusive aí em Dogelum, Mars, esse toquinho aí a gente está de olho para ver o que pode acontecer no dia de hoje. Bom, nenhuma movimentação ali ainda, mas ele permanece dentro da Binance. E esse vídeo a gente vai falar sobre Dogecoin vs Baby Dogecoin. Lembrando que ative as notificações aí para você estar recebendo conteúdo, beleza? É isso, simbora. Então está aqui na Google Global, essa plataforma de investimento extremamente respeitada. Nome grande, grande nome. Está aqui também, falando que vai rolar uma batalha aí. E 4 mil dólares aí, drop, batalha de moedas. Dogecoin vs Baby Dogecoin. E tem que ter 200 vencedores. Então eu acho que 4 mil aí serão, será dividido aí para 200 vencedores. De acordo com a minha matemática, né? Vou cortar 2 zeros aqui, vai ser 20 para cada aí, 20 dólares para cada, se for isso mesmo. Agora se for 4 mil para cada um, já fica um pouco estranho. Acredito que não, então vai ser 20 dólares para cada um. O que tem que fazer para ganhar? Seguir aí essa plataforma de investimento. Dá um RT, né? A gente já vai entrar mais a fundo disso aqui, tá? Isso aqui é uma articulação completa. Olha só. Dá um RT aqui. RT é o retweetar, compartilhar e marcar 3 amiguinhos. E também tem que preencher o formulário. Formulário aí, está dizendo que tem um formulário abaixo. Eu não estou vendo. Provavelmente tem que clicar lá. E aqui está rolando votação, no caso, né? É uma votação. E olha só que articulação perfeita. Olha só que articulação perfeita. Ele bota aqui Baby Doge, né? Killer. É isso mesmo? Baby Doge Killer? Que isso, rapaz? E aqui ele botou Doge Army. E aqui Baby Doge. Aqui Doge. Aí aqui Doge Coin versus Baby Doge Coin. Por quê? Por que essa necessidade aqui da plataforma de investimento do nada em fazer esse evento? Com a finalidade de conseguir, né? Seguidores, de conseguir atrair pessoas novas. E através dessa, né? De atrair, através de atrair pessoas novas. Vai arrastar pessoas aí da rede social para a plataforma de investimento dele. É uma técnica muito boa, muito pensada e muito bem usada. Como é que ela vai usar? Vai usar com, sei lá, determinado torque? Não, vai usar com o token do momento. Baby Doge Coin é líder em engajamento social. Carrega em diversos países. Carrega aí diversas quantidades de seguidores ativos. Não adianta só você ter aquela quantidade de seguidores massiva. Massiva se a quantidade não é ativa no Twitter. Não está ali todo momento, todo vapor agarrado. Baby Doge Coin consegue manter aí os seus seguidores ativos em seu post. Então, marcar Baby Doge Coin é uma melhor opção aí de estar atraindo pessoas novas. Já com Doge Coin, Doge Coin praticamente elevou ainda mais o seu patamar pelo motivo de Elon Musk assumir aí ser dono, né? Ter comprado essa plataforma aqui de rede social que é o Twitter, né? Elon Musk comprou o Twitter e automaticamente Doge Coin subiu. Porque praticamente Elon Musk aí se vê, né? Um grande, sei lá, um grande acionista de Doge Coin. Ele é extremamente agarrado com Doge Coin e continua aí recolhendo Doge Coin. Ele defende até o fim Doge Coin, né? É o que ele fala mesmo. Ele mostra, ele demonstra. É o jeitinho dele. E Doge Coin acabou entrando em evidência aí essa semana. Muita gente falando que vai ter coisa especial, vai ter divulgação especial de Doge Coin no Twitter. Isso nada é confirmado, mas a galera já está teorizando. E a galera está de olho em Doge Coin. Doge Coin subiu bastante. Motivo pelo qual aí, melhor momento de marcar Doge Coin também é agora. Então, joga um contra o outro aí, né? Doge Coin versus Baby Doge Coin. Votação aberta. Eu vou deixar o link aí pra ver se você vai votar ou não, mas primeiro vamos clicar aqui pra ver se já está online essa votação. Clicando ali, parece que abriu aqui um formulário, né? Abriu aqui um formulário aqui, na qual aqui muita gente vai ficar de olho. Apareceu até meu e-mail ali já. Automaticamente já gruda o e-mail aí. Um formulário interessante aqui. E aqui é onde você diz aí em quem vai votar. Então, é um formulário aí onde você pode estar realizando aí sua votação. E é isso, rapaziada. Uma boa articulada aí da Rua Global. Tamo junto, Puri! Olha só o que o Puri falou. Eu fico imaginando, pensando aqui, aí Shiba corta um zero. E esses caras vão despejar tanto no mercado, mas tanto que Shiba vai, ao invés, vai ganhar mais zero ainda. Eu acho que não, porque Shiba está na mão de empresário. Isso realmente acontece quando o token está muito compartilhado pra quem não deve. Pra rapaziada que não sabe ele rodar realmente ao longo prazo, né? Pelo que eu vou olhando e observando aí esses empresários aí trabalhando o nome Shiba. E a quantidade massiva, a quantidade alta de Shiba está na mão aí de empresários, de empresas. Está na mão aí de baleias. Grandes baleias, que carrega trilhões de tokens Shiba. Então, eu acho que a galera não vai chegar jogando assim, não. Pode ter a rapaziada ali que tem um chinelinho de Shiba. Eu tenho chinelinho, mas eu não vou vender assim, não, porque eu já sei o objetivo. Quando você entende o token e vê o objetivo do token, não tem porque você ter medo. Pode ficar tranquilo. Shiba permanece numa região boa ainda de adquirir mais. Rari, tamo junto, um abraço. Um abraço para Ed Nunes também, né? Falando que o mundo de cripto é quase um mundo sem lei, né? O mais rápido aí. Eu acho que o mais articulador nesse mundo sem lei, o mundo de cripto, consegue aí estar dominando a grana. A gente vê isso quando o assunto é Binance, né? O cara é um articulador, esse CZ aí é um articulador de primeira. Realmente, ele não está no gibi. Assim como o Elon Musk também articula bastante, assim vai aumentando aí seus bilhões de dólares. Cristiano, um abraço também. Lembrando que o comentário de todos os senhores é de extrema importância para esse canal. E não deixe de comentar os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, é nóis. Um abraço. Fui. Fui. Fui.